e salve galerinha Anderson Gamer pessoal trazendo para vocês mais um vídeo top dos top bom galerinha hoje eu vou estar apresentando a vocês aí no canal do Anderson Gamer tá jogos para Xbox 360 exatamente bom galerinha já deixa o like não esquece de se inscrever no canal tá quero agradecer a todos pessoal tá estamos chegando aí a 7 mil inscritos pessoal que Deus abençoe a cada um pessoal bom galerinha vamos lá pessoal como que funciona aí a conta de jogos do Anderson Gamer é muito simples pessoal após você fazer a compra tá o Anderson Gamer manda aí a conta para você onde você vai baixar no seu console e ter acesso aos jogos para você baixar ok galerinha aproveita pessoal estamos com promoções na conta de jogos pessoal a 35 reais top dos top galerinha a loja vídeo do Anderson Gamer tá aí na descrição eu vou mostrar para vocês pessoal como que faz para vocês baixar os jogos tá como que você vai jogar GTA 5 aí no seu console tá a galerinha tem dificuldade para baixar esse jogo pessoal então se atente ao vídeo aí que eu vou mostrar passo a passo como que faz para instalar o GTA e para você poder jogar tá bom então é isso aí quero agradecer a todos que estão assistindo aí não esquece de deixar o like se inscrever no canal não posso esquecer de mandar um salve lá para a galerinha do grupo do Anderson Gamer tá um salve para a galerinha tá que segue o trabalho do Anderson Gamer em todo esse Brasil beleza galera então isso aí vamos iniciar aqui pessoal bom galerinha estou aqui com a conta do Anderson Gamer certo pessoal tá aqui a conta tá então como que faz pessoal ó eu vou fazer passo a passo tá para vocês entenderem tá vamos lá galerinha vou colocar aqui sair do perfil ok pessoal e vou seguir para vocês entenderem aqui bom aqui tá galerinha tá o bonequinho branco aqui a conta do Anderson Gamer certo esse aqui é uma conta da Xbox Live que eu tenho você pode jogar na sua também após você receber a a conta galerinha vocês vão vir aqui baixar perfil vai clicar com a vai ficar com a novamente tá lembrando pessoal vocês tem que ter internet no console tá e vocês vão digitar o long aqui tá aí vocês colocar concluído vai mandar digitar a senha coloca concluído e pronto tá bom bom vou tá voltando aqui galerinha tá e vou após você baixar pessoal vocês vão entrar no perfil da conta que é assim ó galerinha tá e aí eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para baixar os jogos galerinha não esquece de deixar lá inscreve no canal pessoal vamos lá bom aqui galerinha ó eles vão vir aqui ó ó vocês vão vir em contas aperto a tá galerinha e aqui vocês vão vir histórico de dolo tá lembrando galerinha quem fazer a compra aí da conta do Anderson Gamer vocês vão poder baixar GTA 5 e vários outros jogos eu vou descer para vocês aqui galerinha tem bastante jogo aqui na 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 conta do Anderson Gamer tá então vou dar vamos dar um exemplo como que faz para jogar GTA galerinha 70 pessoal vocês vão baixar o jogo que é esse aqui ó GTA 5 tá vendo vou clicar aqui aqui certo ele vai mostrar a opção aqui e ele vai colocar aqui ó baixar novamente vocês vão colocar baixar novamente mas pessoal se atenta aí vocês tem que baixar o GTA num pendrive certo e o pack que a gente fala que eu vou mostrar para vocês no outro pendrive se vocês tiver HD pessoal tá aí se o HD tiver bastante espaço que que vocês fazem vocês baixam o jogo no HD pega um outro pendrive vocês vão baixar o pack eu vou mostrar para vocês porque galerinha para na hora que vocês iniciar não dá erro tá então ó se atente ó vocês vão baixar o jogo aqui certo baixou o jogo pessoal ó eu vou mostrar para vocês lá como que vai ficar ó eles baixaram só o jogo certo vocês vão vir aqui meus jogos e aqui tá o GTA 5 só que galerinha vocês não vão e não vai iniciar o GTA 5 aqui vocês tem que baixar o pack tá que a gente fala de o pack então o jogo GTA já tá baixado certo agora que vocês fazem pessoal vocês vêm aqui ó em contas tá vai em histórico de download novamente ok galerinha vocês vão descer até lá embaixo pessoal pessoal presta atenção galerinha deixa o like se inscreve no canal então já baixou o jogo não baixou beleza próximo passo galerinha é vocês baixar os pac é esses aqui galerinha ó aqui é o jogo 70 ó então vocês vão baixar esse aqui galerinha ó ó pac 1 pac 2 pac 3 e pac 4 eu já deixo na lista aí da conta do anderson gamer tudo pronto para vocês baixar e jogar então baixou o jogo no pendrive vocês podem baixar no outro pendrive ou HD os pac tá vendo ó ó vocês vão baixar esse 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 e esse eu vou mostrar para vocês na prática tá então galerinha fora o GTA 5 tem vários jogos ó temos Midnight Club jogo de luta temos Call of Dante o Black Duke Luke por aí vai galera bastante jogos então galera olha só pessoal eu vou fazer os pac aí na conta do Anderson Gamer que eu vou mandar para vocês tá então eu tô com o pendrive conectado no console que eu baixei o jogo pessoal tá agora o outro eu vou colocar galerinha eu vou mostrar para vocês aqui na prática tá vendo o console lá então lá tá o GTA 5 e no outro pendrive tá o pac tá agora eu vou colocar aqui para vocês ver galerinha ó ó vou conectar o outro pendrive aqui aqui que vocês vão entender olha só porque é simples né Anderson Gamer fazendo para vocês vídeo top dos top lembrando o pessoal é só o GTA tá outros jogos você pode baixar direto no seu HD ou um pendrive qualquer jogo não precisa fazer isso vocês vão jogar só o GTA tá então vamos lá galerinha bom então ficou assim pessoal ó vou mostrar aqui em sistema para vocês entender armazenamento ó um pendrive tá o jogo e o outro pendrive tá o pac eu vou mostrar para vocês na prática ó aqui tá o pac galerinha ó lembra que eu falei para vocês vocês vão baixar os quatro um dois três quatro ok baixa no pendrive e o outro aqui galerinha ó olha como que é simples tá o jogo pessoal tá vocês podem baixar o jogo no HD ou no pendrive só tem que ficar separado galerinha tá olha só tá aqui o GTA 5 só o jogo tá vendo tá vendo entendeu galerinha muito simples pessoal galerinha se vocês não sabem baixar no pendrive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui tá vocês assistem lá como faz para baixar jogos no pendrive vou deixar na descrição aí só assistir lá feito isso galerinha agora sim vocês vão iniciar aí vem meus jogos ok inicia o seu GTA 5 galerinha top dos top pessoal não esquece galerinha deixa o like inscreve no canal bom ele vai pedir uma atualização pessoal 63 MB tá você vai fazer essa atualização é só você apertar aqui ó baixar agora então ele tá fazendo a pequena atualização para você jogar vocês deixa fazer aqui tá então pode salvar na unidade de memória no HD ou algum pendrive que você tem qualquer um que ele vai estar conectado faz essa atualização tá lembrando ó ó vou voltar aqui GTA 5 instalado no pendrive e os pacos que eu mando na conta instalado em outro eu mando tudo pessoal é só seguir passo a passo aqui ó muito simples tá E aí o que acontece galerinha ele não vai dar erro entendeu quando você for jogar ele não dá erro então faz procedimento quando o Anderson Gamer tá ensinando faz a compra lá na loja do Anderson Gamer ou entre em contato com o Anderson Gamer pelo WhatsApp que eu mando a conta para vocês após a compra entendeu tá aí galerinha olha só pessoal ele vai entrar na conta tá E aí você vai jogar galera você tem que eu vou falar vocês têm que jogar nos seus perfis tá tem que ser jogado no seu perfil por quê pessoal você instalou GTA começou aqui você falou Nossa que legal vou jogar ele vai mostrar uma mensagem no seu console que ele vai desconectar 10 minutos então o que que você vai fazer você vai jogar no seu perfil a Anderson Gamer não tem o perfil galerinha na descrição desse vídeo eu ensino como que faz uma conta da Xbox Live assiste o vídeo lá é muito simples tá E aí você troca pelo seu perfil pelo segundo perfil seu e joga ele não vai desconectar eu vou mostrar na prática como que faz para trocar o perfil vocês vão entender tá ó galerinha entrou jogo sem nenhum erro é só seguir passo a passo aí ó jogar a vontade entendeu gravar seus jogos aí no pendrive beleza fora isso outros jogos que tem lá na conta você poder baixar e baixar Anderson Gamer como que eu faço para comprar pode chamar Anderson Gamer direto no WhatsApp ou vocês vão lá na loja e compra galerinha após a compra nós fazemos envio até 60 minutos tá mandamos a conta para você entendeu galerinha bom eu já tô aqui no jogo tá vendo ó ó só que eu tenho que trocar pelo perfil pessoal para não ficar desconectando para você poder jogar tranquilo como que faz isso ó eu vou mostrar na prática tá se você tiver com wi-fi é simples você vai apertar bolinha do meio certo o wi-fi vai apertar o x aqui ele vai mostrar sair você coloca aqui sim e troca para o perfil se você tiver com o cabo igual eu tô fazendo aqui ó vou mostrar para vocês na prática vou descer aqui tá vendo o cabo lá vocês vão desconectar o cabo olha só galerinha eu vou vir aqui no console vou tirar o cabo de rede ó ó tirei o cabo de rede galerinha ó porque é fácil ó vou colocar o cabinho aqui embaixo pessoal para ele não cair aí desconectei o cabo de rede agora eu vou subir aqui para mostrar para vocês na prática galerinha ó ó agora eu pego o controle mesmo procedimento vou apertar a bolinha do meio tá lembra que eu falei para vocês agora vocês aperta o x ó aperta a bolinha do meio e aperta o x ó x e coloca para cima e coloca em sair aperto a olha o que que vai acontecer ele vai mandar você entrar aqui no perfil isso eu tô fazendo com o cabo o wi-fi não precisa só fazer direto agora ó só que antes eu entrar eu vou conectar o cabo galerinha pessoal onde eu sou o gamer mostra tudo passo a gente passa galera aí eu venho aqui conectar o cabinho aqui de rede ó pronto pessoal eu vou mostrar para vocês aqui na prática subindo aqui tá olha só galerinha ó ó ó beleza agora eu entro no perfil aperto a tá e vou entrar no meu perfil da xbox live ó esse aqui é a conta tá eu entro aqui no perfil que eu tenho perto a em cima do perfil que eu tenho entendeu galerinha tá vendo ó aí meu perfil vai pedir a senha tá igual vocês criaram vocês se vocês têm um perfil xbox live vocês coloca continue ok galerinha tá vendo ó esse aqui é um perfil que eu fiz para mostrar para vocês como demonstração ó você tiver sua conta da xbox live ele vai aparecer assim você coloca continue e aí vai mandar digitar a senha pessoal tá e aqui eu digito a senha galerinha tá vou digitar a senha aqui para vocês tá essa que é eu vou pegar uma conta teste só para ensinar vocês tá bom ó e digita a senha aqui galerinha ó ó essa conta aqui não tem nada só para ensinar vocês como que faz tá ó ó digita uma senha aqui ó olha só galerinha ó e coloca o concluído olha lá olha lá galerinha tá vendo eu tô trocando pelo segundo perfil perfil vocês vão trocar pelo seu segundo perfil que vocês têm aí e agora o próximo já deixei até a senha salva galerinha estão vendo pessoal muito fácil galerinha fácil 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 é só seguir passo a passo o que o anderson gamer ensina aí ok bom eu não vou trocar o segundo perfil já entrou galerinha só apertar o b e agora espera carregar e é só jogar pessoal o que acontece ele não vai se conectar daqui 10 minutos vocês vão jogar tranquilamente tá então galerinha todos os jogos você baixar na lista do anderson gamer tá troque pelo perfil seu da xbox live a anderson gamer eu não sei fazer assiste o vídeo que tá na descrição aí que eu vou deixar para vocês que eu ensino vocês criar a conta da xbox live muito simples pessoal simples simples beleza gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal galerinha agradeço a vocês vamos bater a meta de 7 mil inscritos tá rumo aos 10 mil beleza então tá aí iniciou o jogo agora é só jogar galerinha jogar tranquilo aí os jogos da conta do anderson gamer beleza pessoal então na descrição do vídeo tá loja do anderson gamer você comprar compra lá pessoal tá que a equipe do anderson gamer faz o envio para vocês em até 60 minutos tá então tem que aguardar galerinha é muito parceiro que compra na loja todo dia lá muitos parceiro mesmo tá então comprou pode ficar tranquilo pessoal aguarda lá até 60 minutos a conta enviada para vocês tá bom então é isso aí galerinha né vou ficando por aqui tá aí galerinha como fazer a instalação gta certinho com a conta do anderson gamer lembrando que eu já mando para vocês todos os packs tá necessário para você poder jogar o gta sem erro beleza então é isso aí fique com Deus pessoal agradeço por assistir o vídeo valeu pessoal fui